Música Você faz correr mais, os quismos desarrarrem Música Você faz correr atrás do horizonte desarrarrem Música Ninguém por perto no silêncio do deserto deserta o raio Música Nós estamos sozinhos e nós Sabe exatamente onde vai parar Música 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 Não queremos entender E não temos nós Só queremos viver Música Sem motivo dos menores mentiros Nós estamos vivos Se é tudo, é sobre tudo rapido Nesse sentido da Ai, ei Música Eu vou me dar Ai, ei Música Quando eu vivia e morri em Porto Alegre Eu não tinha nada pra não perder Mas eu tinha medo, eu tinha medo dessa estrada Olha só!